Boa tarde a todos, bem-vindos, estamos em um ambiente de FliSol, dentro de uma mini DebConf, dois eventos fundidos ao mesmo tempo. Então hoje é um dia mais voltado para o FliSol, sendo assim eu escolhi esse tema porque ele é um tema muito bom para qualquer tipo de usuário, qualquer nível, todo mundo precisa disso que eu vou mostrar aqui, isso daqui é uma coisa muito interessante, vamos dizer assim. Então vou falar de SyncFing, ele é uma espécie de Dropbox, para quem conhece, ou coisa similar, sem um servidor central, apesar de a gente poder ter um servidor, eu vou abordar isso, mas não existe uma configuração específica para servidor. Mas ele não tem um servidor central, ele tem plena segurança, é software livre, é gratuito, possui uma segurança muito boa, é facílimo de usar, parece brincadeira. Então é disso que nós vamos falar. Nós vamos ver esses tópicos que estão aqui, começando pela explicação sobre o que vem a ser então esse SyncFing. Então ele é um projeto da SyncFing Foundation, criado em 2013, ele é um sistema de compartilhamento de arquivos, similar ao Dropbox, eu boto isso porque a maioria das pessoas conhece Dropbox, mas sem um servidor central. Isso aqui já traz algumas peculiaridades, porque se você não tem um servidor central, você não tem a sua informação obrigatoriamente passando por dentro de alguém e podendo ser retido ali. Ele é um serviço que, em princípio, a gente usa ele ponta a ponta. Ou seja, eu vou compartilhar o conteúdo dessa máquina com aquela máquina. Ou, dessa máquina com todas aquelas máquinas, diretamente, sem precisar de um servidor. A sua implementação é muito fácil para qualquer nível de usuário. Ele é escrito em Go, Java para Android e Object C para MacOS. Então já viram que tem várias possibilidades de uso, depois eu vou falar mais disso. Sobre as licenças livres MPL 2.0 e MIT, com mais de 300 pessoas contribuindo com o código fonte. Está disponível para download nesse lugar, que é a página principal dele, muito bem feita, inclusive. E o código fonte está no GitHub. Ele usa um protocolo que é dele mesmo, desenvolvido pela SyncFing Foundation, que ele é aberto, totalmente documentado, nesse local aqui. Está disponível oficialmente para Linux, Windows, MacOS e Android. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris e outros. Aqui não entrou o iOS. Por quê? Porque com o iOS existem muitas restrições que o próprio iOS impõe. Por exemplo, para mim, que sou da área de redes e segurança, o iOS é complicado, porque eu não consigo fazer, por exemplo, escaneamento de redes wireless, por exemplo. Então já dificulta o meu trabalho. É uma implementação que eles fazem de segurança, para não dar tanto nível de acesso ao hardware via software. E isso complica alguns serviços, como é o caso do SyncFing. Então ele vai funcionar perfeitamente, sem problema nenhum. Nesses sistemas operacionais todos. No iOS existe um app de terceiros, não é feito pela SyncFing Foundation, é de terceiros, que funciona com algumas restrições. E ele tem a modalidade paga e não paga. E ele já não é mais um código aberto, aquela coisa toda. Mas quem precisar usar em um iOS, há um limite de 20 megabytes na versão gratuita. Você só consegue transferir e armazenar 20 megabytes. E o aplicativo, ele sincroniza em segundo plano de tempos em tempos. Justamente por restrições do iOS, eles tiveram que fazer uma gambiarra, que de tempos em tempos, eu não sei especificar esse tempo, mas ele é longo, ele sincroniza. Enquanto você tendo, por exemplo, em um Linux, aqui um Windows ali, um Android ali, é instantâneo. A sincronização é instantânea. Não é possível acessar as pastas do iOS como a de fotos. Por que eu estou falando isso? Porque você não consegue fazer muita coisa com esse SyncFing em um iOS. Já no Android, eu, por exemplo, eu tenho um servidor em casa, e eu sincronizo todas as fotos do meu Android com o servidor. Então, se eu tirar uma foto aqui agora, daqui a um segundo ela já está dentro do meu servidor em casa. Então, se eu perder o celular, acontecer alguma coisa assim, eu tenho tudo. Tem gente que sincroniza o Android inteiro, com todas as configurações e tudo mais. Ele tem um FAQ, nesse caso da iOS que é feito pela empresa chamada Mubius, tem um FAQ aqui explicando tudo que eu mostrei aqui e muito mais. As principais características, então. Sincronização em tempo real entre dois ou mais dispositivos. Então, você pode sincronizar um dispositivo com o outro ou com vários. Não há um servidor central. Os dados não são armazenados fora dos dispositivos. Mas, como não há servidor central, só haverá sincronização se todos os dispositivos envolvidos estiverem online. Então, por exemplo, eu já tenho a minha máquina compartilhada com aquela máquina lá. Aí, eu coloco alguma coisa dentro do compartilhamento. Se ela estiver desligada, ela não vai receber. Aí, eu desligo o meu computador. O cara lá liga a máquina. Não vai receber, porque meu computador agora está desligado. Tem que estar os dois ao mesmo tempo. Então, agora faz sentido você ter um servidor. Dá para fazer? Dá. E qual a diferença? Nenhuma. É o mesmo SincFing. Eu já vou adiantar um filme. O que a gente vai fazer? Ah, eu quero ter um servidor, por exemplo. Nós vamos trabalhar em grupo. Eu monto uma máquina. E, em vez de eu compartilhar um diretório meu com vocês, eu compartilho com essa máquina que vai ficar 24 horas por dia ligada. E vocês também compartilham com ela. Problema resolvido. Por quê? Vocês estão todos offline. Eu coloco alguma coisa que eu quero que chegue até vocês. Vai para o servidor. Eu desligo minha máquina. O servidor está ligado. Quando vocês ligarem, vocês estão sincronizados com ele, vai para vocês. Independente de eu estar ligado ou não. De eu estar online ou não. Ou seja, esse servidor, entre aspas, é mais uma máquina cliente SincFing, praticamente. Não é uma configuração diferente, complicada. É a mesma coisa que a gente vai fazer no nosso computador. Basicamente isso. Então, dá para fazer isso. Então, é possível simular um servidor utilizando uma máquina central. Toda comunicação entre as máquinas é criptografada. Eu vou mostrar isso aqui depois, automaticamente. Para quem entendeu um pouquinho de criptografia. Vou mostrar os certificados. Mas, nativamente, você instalou o SincFing, já está criptografado. Debian, APT, instala o SincFing. Windows, baixa ele e executa lá o executável. Já vem o executável. Já está automaticamente com criptografia ativada. Criptografia de canal. Ou seja, toda transferência entre duas máquinas é automaticamente criptografada. Sistema confiável de autenticação para interligação de máquinas com dupla aceitação. Como é que é isso? Eu quero compartilhar alguma coisa com vocês. Eu digo que eu quero compartilhar essa coisa. Vai aparecer na tela de vocês que eu quero compartilhar alguma coisa. Vocês têm que aceitar. Se vocês não aceitarem, eu não vou conseguir compartilhar. Então, eu tenho que aceitar aqui, compartilhar. E vocês têm que aceitar aí, receber o compartilhamento ou coisa assim. Então, ele tem aqui a sistema dupla. Sincronia em rede local ou via internet incluindo IPv6. Então, você pode ter, por exemplo, se eu instalar a SyncFing aqui e se eu instalar a SyncFing naquela máquina. Quando eu entrar nele aqui, aquela máquina já aparece. E na internet, cada máquina tem um ID que é gerado, para quem sabe o que é isso, por UUID. Aquele número grande. Então, se eu te passar qual é o meu UUID, eu te passo publicamente, isso não tem problema. Você vai no seu SyncFing e fala assim, eu quero adicionar essa máquina aqui. Aí eu vou ter que aceitar. Então, a identificação da minha máquina pode ser pública? Pode. Porque qualquer um que adicionar, eu vou ter que aceitar. O cara não vai incluir minha máquina sem eu aceitar. Então, a adição de máquinas é feita por ID ou QR Code, né? QR Code que vai levar esse ID. Não é por IP. Então, as máquinas se acham na internet por ID. Você pode trocar o IP. Não vai ter problema nenhum que elas vão continuar se enxergando. A configuração é via navegador ou aplicativo específico. Eu faço via navegador, acho mais fácil. Mas existem front-ends que você pode usar e fica com a mesma cara do navegador. Você pode instalar na sua máquina, se você quiser. Cada dispositivo pode compartilhar quantas pastas quiser com quem quiser, na quantidade de megabytes, gigabytes ou petabytes que quiser. Então, não tem restrição nenhuma. A não ser no caso do Mubius, lá no iOS, mas tirando isso, não. Cada dispositivo pode enviar e receber, ou apenas enviar, ou apenas receber. Então, você pode dizer isso daí. É possível utilizar controles de versão. Isso é um nome bonito apenas que deram, não é nada complicado. Internos para criar lixeiras ou outros meios de reversão, de alteração de deleção de arquivo. Então, ele te dá ali cinco meios, se eu não me engano, de reversão de deleção. Mas o mais comum se chama mesmo lixeira. Que se você for lá no compartilhamento e colocar, por exemplo, essa máquina está compartilhando arquivos com aquela. Então, o que tiver aqui vai ter naquela também. Aí, só naquela, por exemplo, eu vou no compartilhamento e boto lá que eu quero ativar o lixeira, por exemplo. Ele te pergunta, quantos dias? Eu boto 90. O que quer dizer isso? Quando eu apago um arquivo aqui, vai apagar lá também. Ou quando apagar lá, vai apagar aqui. Aqui morreu. Mas naquela, esse arquivo é movido para uma lixeira, uma outra pasta e fica lá 90 dias. Quando der 90 dias, ele apaga. Então, como eu ativei somente naquela máquina, naquela máquina, eu posso reverter essa deleção. O que automaticamente vai reverter nessa também, porque o arquivo vai voltar para o compartilhamento e vai aparecer aqui. Muito simples. Tem mais quatro métodos para fazer isso. Inclusive usando o Git. Para descobrir dispositivos através da internet, são utilizados servidores de descoberta. São servidores que estão espalhados pelo mundo, que pessoas como nós montamos, você pode montar um em casa e oferecer para o mundo. E esses servidores, eles fazem um computador enxergar o outro. Porque eu posso desativar isso, inclusive, no cliente Sinkfing, mas quando eu entro no ar, tipo eu estou agora aqui ligado no wireless, a minha máquina envia para os servidores de descoberta o ID dela e o IP dela. E aí, quando alguém me adiciona, esse servidor de descoberta, ele pergunta para o servidor quem sou eu, o servidor diz para aquela máquina quem sou eu, onde eu estou, e a partir de agora as duas se ligam, não precisa mais do servidor de descoberta. Ele é só para descoberta. Nós não vamos ficar trafegando informação dentro dele, arquivos. E os dois se ligam. Já existe uma rede de servidores de descoberta, e qualquer pessoa pode criar um com comando ST Discover Service. Caso você crie o seu próprio serviço de discovery, você poderá optar por ligar-se apenas ele, em vez de usar os que já existem no mundo. Então, ainda tem essa possibilidade. Você tem uma empresa, você quer um serviço privado, e você não quer que nenhum servidor de descoberta do mundo seja utilizado. Você cria o seu, e em cada cliente você configura que o servidor de descoberta é aquele. Pronto. Onde você for no mundo, você vai se ligar àquele cara, e aí essa informação vai ficar circulando dentro de um determinado meio controlado, dentro da sua empresa. A opção default é usar os servidores de descoberta que existem no mundo. Os detalhes estão aqui, isso aqui, principalmente se você quiser criar o seu servidor de descoberta. Usuários comuns não vão querer fazer isso. Eles já vão usar os que existem no mundo, que está aqui uma fotografia de ontem, dois servidores de descoberta que nós temos no mundo. vejam o que tem aí no Brasil, inclusive. Se você quiser fazer um, como voluntário, você pode fazer. É só ver aqueles dois manuais que eu falei por último. Dá o comando, deixar disponível na internet e pronto. Vai aparecer um aqui em Minas Gerais. Instalação e utilização. Agora que a parte difícil passou, nós vamos para a parte fácil. Instalar e utilizar, muito fácil. Então é possível instalar e inicializar o SyncFing de várias formas em vários sistemas. No caso do Debian, a PT instala o SyncFing. Outras distribuições vão usar os seus sistemas de instalação. Lá a linha Red Hat vai ter o seu sistema, lá no Gantoo e outros vai ter o seu sistema, mas enfim, nada demais. E para ele inicializar sozinho, junto com o sistema, não interessa se é Linux, Windows ou o que seja, tem aqui, nesse endereço aqui, como fazer. Lá no Windows você vai ter lá um atalho de inicializar, um negócio assim. Quem entende, sabe, conhece mais o Windows, sabe do que eu estou falando. Eu sei superficialmente. Uma outra vez que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o manual. Mas é super simples, é criar um atalho dentro de uma pasta de inicialização. A gente pode fazer isso aqui também no Linux. Por exemplo, se você usa KDEG, nome, XSCE, Cinnamon, etc. Você pode colocar uma inicialização dentro do .config.outstart, fazer um link para ele inicializar. Qual é o problema disso? O problema disso é que se você liga a máquina e vai embora, o SyncFing não está funcionando, você tem que fazer login para que isso daqui funcione. Então, se você precisa ligar a máquina e ir embora, ou de repente é um servidor que a luz, você vai viajar e deixar ele em casa, a energia elétrica pode cair e voltar, e aí não tem ninguém para fazer login, esse método não é bom. Para sistemas que usam o Supervisor D tem um comando para fazer isso. E no caso do Debian e Derivados, que usa System D, tem um comando para fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Debian, então, que você, no caso, você pode ativar por usuário. Então, você pode ter vários SyncFings na mesma máquina. Você tem 10 usuários cadastrados, você vai ter um SyncFing para cada pessoa. Então, para instalar, simplesmente, apte install SyncFing, nada demais. E aí você vai, quem conhece um pouquinho de System D, sabe que a gente vai ter que habilitar e startar. Se você quiser ver a situação da coisa, status. Lá no Supervisor D é similar. Então, a gente vai fazer um System CTL enable SyncFing, arroba nome do usuário cadastrado no seu Linux. Você tem, por exemplo, João e Maria cadastrado no seu Linux. Você vai fazer um arroba João e outro arroba Maria. Cada um vai ter um SyncFing independente. Cada um a porta TCP diferente. E a máquina tem uma identificação, eu falei antes, o ID, que é um número grande. Cada um deles vai ter um ID diferente. Então, quando eu olhar no navegador a porta tal, que é a do João, vai ter um ID. Quando eu olhar a outra porta, que é a da Maria, é outro ID, como se fosse outro computador, outra máquina. É superinteressante isso. Você não precisa ficar virtualizando para ter dois usuários diferentes, separados, segregados e tudo. Aí, depois, se você habilitar, você starta e você, com status, vai ver a situação. Obviamente que aqui, se eu reinicializar a máquina, quando ela chegar na situação de login, já está funcionando. Já está tudo bem. E aqui é outro usuário, o fulano. Então, vai ser criada uma porta local para cada usuário e o subcomando status vai mostrar essa porta. Essa porta também vai estar disponível lá no arquivo de configuração dentro do home do usuário, em .config, SyncFing, config.xml. Lá vai ter a porta. A padrão é 8384. Sempre que tiver um usuário instalado, o primeiro, ele já é 8384. Outra opção é utilizar o comando ss-t-unlp. Quem é de rede sabe mais ou menos o que é. Quer ver todas as portas TCP ou UDP, sem resolver nome. Apenas as que estão em lista, que são servidoras, mostrando qual processo está utilizando essas portas. Fazendo um grep synced, que é de SyncFing. Grep 127, porque ele sobe em 127.001. E aí você vai ver as portas que estão disponíveis naquela máquina. Cada uma é de um usuário diferente. Depois de instalado, abre o socket fornecido no navegador. Socket é, para quem não sabe, que não é de rede, é IP dois pontos porta. Da máquina local. Então, tem aqui, 127.001.8384. E você já vai ver aí o ambiente. Aí você vai adicionar os dispositivos remotos de interesse. Então, por exemplo, esse notebook quer falar com aquele computador. Eu tenho que adicionar aquele computador nesse notebook. Então, primeiro adiciono as máquinas. Depois, eu crio um compartilhamento e digo quais máquinas vão ter acesso àquele compartilhamento, em quais condições. Elas vão enviar, receber? Só vão enviar? Só vão receber? Vai ter lixeiro em alguma? Coisas assim, entende? Então, você vai configurando. Então, primeiro você adiciona os remotos de interesse e depois os compartilhamentos necessários. Vou fazer uma demonstração aqui de 10 minutos. E vocês vão ver absolutamente tudo about source SyncFing nesses 10 minutos. Então, vamos lá. Nós temos aí uma máquina 1 e uma máquina 2. Estamos na máquina 1 aqui. E, nesse momento, nós vamos fazer a instalação dele. Apt install SyncFing. Vai instalar, é bem simples. Não tem grandes mistérios. Geralmente, não tem muitas dependências. Agora, nós vamos colocar ele no ar. Vamos habilitar, startar e ver status. Então, eu já estou fazendo com um usuário dessa máquina, que se chama Heriberto, na máquina 1. Nós fizemos o enable, vamos fazer o start agora. E agora, nós vamos fazer um status. Para ver se o serviço está no ar. O serviço está no ar, está ativo. E vai dar para ver a porta lá embaixo, o socket lá embaixo. Ver se eu consigo descer isso aqui. E o nome da máquina é 01. Está lá. Isso, melhor. Agora, nós vamos abrir o navegador, colocar o socket lá. 127.0.0.0.8.3.8.4. E está aí a interface do SyncFing. Só isso. Estamos na máquina 1. Nenhuma máquina adicionada aqui embaixo. Agora, nós vamos adicionar um novo usuário nessa máquina. Eu já tinha feito um SyncFing para o Heriberto. Agora, estamos colocando o fulano. Estamos ainda na máquina 1. Essa máquina vai ter dois usuários. Mesma ladainha lá. Vamos habilitar o fulano, estartar e ver o status dele e descobrir qual é a porta. Está aí. Está ativo. E a porta dele é 3.3.3.4.5. Então, colocando aquele socket no navegador, nós vamos ver o SyncFing dele. Porque o primeiro é do Heriberto. A primeira porta lá. Esse é o dele. Naquela porta. Então, temos dois usuários na máquina 1. Aí, o arquivo de configuração, config.xml. Nós vamos buscar por 127. E dentro do usuário Heriberto está a porta 8384. E se a gente for em fulano, fazer a mesma operação, está lá a porta 3.3.3.4.5. Então, caso a gente esqueça a porta ou alguma coisa assim, a gente pode recuperar. Então, está aí. Aqui, ele está dizendo que a gente pode colocar uma senha, porque vocês vejam que eu tive acesso aos dois usuários. Então, para um usuário não entrar no outro pelo navegador, a gente pode criar um usuário e uma senha para essa porta. Então, cada usuário, cada porta pode ter um usuário e uma senha. E aí, para entrar nessa parte de configuração, ele vai pedir o usuário e senha. Ele usa HTTPS também. Está em HTTP, porque esse aí já era uma forma mais simples de demonstrar, mas é muito fácil. É só habilitar lá. Quero usar HTTPS e pronto. Acabou o problema. Aqui nós estamos em outra máquina. Máquina 2. Já é outra máquina. E lá nós vamos instalar o SyncFing também, porque vocês já estão cansados de saber como é que instala. Vamos ativar nessa máquina, porque vocês já estão cansados de saber como ativa. E lá tem o usuário Heriberto também naquela outra máquina. Você já domina 90% de SyncFing. Está aí. A primeira porta é sempre 8384. Vamos abrir o navegador. Colocar a porta lá, 8384. De novo, tem um aviso ali de criar o GUI. Se você não quiser, não precisa. Nessa máquina só tem um usuário também. Só aquele cara que opera ali não tem problema. Mas, no caso ali, ele vai criar. Ele entrou nas configurações, veio em GUI e está criando. As configurações estão todas aqui nessas abas. São só cinco abas. Pronto. Aí vai pedir o usuário e senha para ele entrar pela primeira vez. Numa daquelas abas, você pode marcar os HTTPS. Pronto. Está resolvido. Ele já tem o certificado, já tem tudo. Eu vou mostrar isso depois. Máquina 2. Está lá. Agora, que nós estamos na máquina 1, show ID vai mostrar o ID dessa máquina e o QR Code. E com isso, eu fui na outra e já está listado aqui, porque eu estou na mesma rede. Se não tivesse, era só colar aqui, se for via internet. E eu dou o nome que eu quiser. Eu vou dar o nome de máquina 1. Eu estou na 2. E foi adicionada a máquina 1 lá na máquina 2. A 1 vai chegar nela um pedido de autorização. Olha lá. A máquina 2, o ID dela, para não haver fake. Quer conectá-lo. Adicionar. Aí você dá adicionar. Já está aqui o ID dela. Máquina 2. Pode alterar o label se quiser. Não precisa, mas alterei ali. Save. Ela aparece aqui embaixo na máquina 1. As duas estão conectadas. Agora, nós podemos compartilhar. Então, eu estou na máquina 2 agora. Vou compartilhar uma pasta, que eu vou chamar de teste. Ele já sugere um romer e hiberto teste. Vou compartilhar com a máquina 1. E salvar. Vai aparecer um pedido de compartilhamento na 1. Então, olha lá. A máquina 2 quer compartilhar teste com você. Adicionar. Posso mudar o nome do label e também a localização dele. Posso jogar em outra pasta localmente. Apareceu o teste aqui na 1. Diz que está update. Todos os dados dela. E agora, se eu quiser, eu posso mudar qualquer coisa aí. Eu posso ir em sharing, por exemplo. Se tivesse outras máquinas, poderia colocar. Em advanced, eu posso dizer se eu quero enviar e receber. Apenas receber e tudo mais. Tem lá o controle de versão que dá para ativar a lixeira. Não vai aparecer, acho, nesse filme. E aí, eu tenho agora uma pasta da máquina 2 e máquina 1 compartilhada. Detalhe, o nome que você colocar lá, se não existir a pasta, tipo teste, ele cria o diretório. Ele mesmo cria. Se já existir, ele compartilha e pronto. Vamos lá. Estamos olhando o teste na máquina 2, via shell. E agora vamos olhar na máquina 1, via shell também. Tudo vazio. Vamos na 2 e vamos criar um arquivo. Está vazio lá na 2. Vamos criar um arquivo chamado arquivo que contém OK dentro dele. Está vazio. Aqui eu vou colocar um watch para ficar olhando a cada um segundo, fazendo um LS a cada segundo. Pronto. Criou lá, criou aqui, automaticamente. Já sincronizou. E se eu fizer um catch nesse arquivo na máquina 1, lá dentro está escrito OK. Agora vamos entrar com um Motorola, um Android. É a mesma coisa, o mesmo app, a mesma coisa, basicamente. Nós vamos escanear o QR Code, já que eu estou na mesma rede local. Se eu tivesse remoto, era só copiar e colar. Vou pegar aqui nas ações Show ID. Estamos na máquina 1, né? E agora eu venho com Android e escaneio. Pronto. Está lá o ID, lá no Android. Vou botar o nome que eu quiser. Máquina 1. Máquina 1, então. Vamos adicionar. Aí na máquina 1 vai ter que dar autorização para adicionar esse Android. Olha lá. New Device, Moto G5 e está lá o ID. Quer compartilhar com você. O nome você pode mudar. O ID está lá em cima. Pronto. Agora eu tenho o G5 e máquina 2 compartilhado com a máquina 1. Agora eu vou lá nas pastas, adiciono a que eu quiser. Pode ser a de fotos. Fui lá na raiz do Android. Vou pegar a de fotos aqui, de câmera. Aí tem duas fotos aí, tiradas por essa câmera. Só tinha essas duas fotos no celular. Então, eu estou compartilhando a pasta de fotos do celular, do Android, com máquina 1. Se tivesse várias máquinas, você podia dizer quais máquinas você queria. E eu vou enviar apenas. Por quê? Porque tudo que eu fotografar vem para essa máquina. Mas se eu deletar alguma coisa nessa máquina, não deleta no celular. Porque o celular só envia, não recebe. Então, agora ele está dizendo que o Moto G5 quer compartilhar lá a câmera. Que é o nome que eu dei para o folder. Ele mesmo já cria esse diretório se eu der o save. Só que eu não gosto de diretório e arquivo com acento e espaço. Então, eu vou refazer ali e mandar salvar. E ele vai criar esse diretório para você, inclusive. Pronto. E aí, se a gente for lá na máquina 1, entrar em câmera, que ele já criou, e fizer um LS, estão lá as fotos. Já está compartilhado. Com o Geo Envio, que é de galeria, a gente pode ver o que tem lá dentro. E, obviamente, que se você estiver na rua, como é meu caso agora real, eu vou usar os relays. Se eu tirar uma foto aqui agora, daqui tem que passar pelo relay e tal. Daqui a uns 5 segundos vai estar na minha casa lá em Brasília, dentro do servidor, a foto que eu tirei aqui agora. Não existe uma empresa no meio do caminho. Não há necessidade de servidor central, a não ser que você queira fazer aquele esquema de várias pessoas se falando, sem estar todo mundo com a máquina ligada. Para fazer um servidor central, acho que vocês já entenderam. Repetindo, bota uma máquina no meio, compartilha entre os dois, compartilha o servidor com vocês. Ele sempre ligado, pronto. Problema resolvido. Eu trabalho, por exemplo, na parte de empacotamento Debian. Tem um camarada que eu estou me mentorando, que ele está em Portugal. Ele é brasileiro, mas está em Portugal. Ele mora lá. E a nossa diferença de horário, eu não lembro agora se são 3 horas, alguma coisa assim. Muitas vezes ele está dormindo, eu estou acordado e vice-versa, e a gente tem que trocar informações. Eu uso o meu servidor que tem na minha casa para fazer o intermediamento entre nós dois. Ele também tem um servidor lá e, por experiência, ele quis aprender, enfim, tudo. Ele também fez. Então, a minha máquina é ligada no meu servidor, a máquina dele é ligada no servidor dele, e os dois servidores se falam. Entende? Então, passa de um servidor para o outro para chegar na gente. Negócio sofisticado, assim. Configuração. Qualquer configuração pode ser feita via browser, em ações, configurações. Também há programas do tipo front-end, como eu falei. É possível, tem para Windows, tem para Linux, e tem vários. Tem pelo menos uns quatro aí para Linux. É possível alterar diretamente o arquivo de configuração, desde que o SyncFing esteja parado. No caso de usar SystemDist, SystemCTL, Stop, SyncFing, Arroba, Heriberto, por exemplo. Exemplos de alterações que você pode fazer nas configurações, eu sempre aconselho usar browser, é mais prático, menos um negócio instalado na máquina. São o idioma, a porta a ser utilizada, habilitar HTTPS para o navegador, desabilitar a descoberta global, que vai usar os relays, caso você queira uma coisa interna. Ou também você pode usar o seu próprio relay. Selecionar o tipo de controle de versão, o mais comum é lixeira, que é lá o primeiro. Posso até mostrar o meu aqui para vocês, inclusive, que está funcionando aqui. Porque o meu computador também sincroniza, o meu notebook também sincroniza com o meu servidor em casa. Então, por exemplo, eu faço uma alteração de uma palestra aqui, já altera lá também. Aí, eu não gosto de notebook, eu só uso para dar aula e palestra. Quando eu vou fazer as palestras, eu faço no meu desktop. Faço lá, quando eu mando salvar, já está dentro do servidor. Quando eu ligo o notebook para viajar, já vem a palestra, entendeu? E agora, inclusive, se esse notebook dá defeito, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um... Deixa eu puxar, porque o que mais tem aqui hoje é camisa. Eu tenho aqui um NVMe USB. Esse aqui. Que aqui dentro tem um Linux instalado, um Debian instalado. Roda perfeitamente. Já atualizei antes de sair de casa. O apt upgrade, full upgrade, tudo. E ele tem SyncFing também com o meu servidor. Então, se a máquina der defeito agora, eu ligo nessa daqui, dou boot no meu Debian, e em menos de 10 ou 15 segundos, todas as minhas palestras vão estar aqui dentro atualizadas, porque está no meu servidor, entendeu? Então, casos de uso. Eu vou mostrar alguns, mas eu estou mostrando aqui real que eu uso. Então, facilita muito a sua vida para muita coisa. Aqui, nós temos a possibilidade de alterações gerais, interface gráfica, onde ele botou usuário e senha, por exemplo, e é lá que você pode clicar para habilitar HTTPS. Conexões, dispositivos ignorados, que você pode bloquear, e pastas ignoradas. Em conexões, você vai ter, por exemplo, a configuração de descoberta. Então, aqui está habilitado por default descoberta global. Se você desmarcar, pronto, ele já não se liga aos relays. Ele já fica privado. Descoberta local. Você pode dizer qual vai ser o servidor de descoberta que você vai usar. Na verdade, local é dentro da rede. Desculpe, estou falando besteira. Dentro da rede. Porque você poderia desmarcar e deixar só via internet. Mas aqui também você pode dizer que você vai poder usar o seu próprio servidor. Porque aqui tem os servidores de descoberta global e você pode colocar o seu, por exemplo. Então, digamos que essa daqui é a configuração mais hard do SyncFing, é essa tela aqui. De conexões. E toda a configuração dele está aí dentro dessas cinco pastas. Não tem mais nada além disso. E não precisa. Aqui, para quem entende um pouquinho de criptografia, certificação, esse daqui é o ponto X da questão. Se a gente entrar em .config SyncFing, O que vocês estão vendo lá dentro? O que vocês estão vendo lá dentro? Uma palavra. Uma palavra. Certificados. Ou seja, esses certificados foram gerados pelo SyncFing na hora que ele foi instalado. Ou seja, por aqui, quem entende um pouquinho já vê, nossa, o certificado é gerado pelo meu computador. Dentro do meu computador. Não é, por exemplo, um programa de conversação famoso que tem por aí, que tem até propaganda que diz assim, criptografia de ponto a ponto. Só eles sabem o que está sendo falado. Só que foi a empresa que gerou o certificado, então ela também sabe, se ela quiser. Aqui não. Aqui fomos nós. E mesmo assim, se você desconfia dessa geração do programa, você pode usar normalmente na mão, quem sabe, o comando OpenSSL para gerar um novo certificado você mesmo e jogar aqui dentro. Então, isso daqui prova duas coisas. Primeiro, tudo está em criptografia. Criptografia de canal aqui, principalmente. Segundo, o certificado é seu, gerado por você na sua máquina. É a mesma coisa do GPG. Mesma coisa de hard wallet de criptomoedas. Você que está gerando, então, a segurança. Esse é um front-end GTK. E vocês vejam que é a mesma coisa do browser. Estão aqui as duas máquinas compartilhadas. O compartilhamento que foi feito. Se você clica aqui no browser, vai aparecer isso. A situação lá, aqui é o compartilhamento teste. Lá no browser, clicou, aparece tudo sobre o compartilhamento. Então, você tem aqui, exibir ID. Não tem diferença nenhuma. Na minha opinião, é melhor usar o browser. Por quê? Porque se o SyncFing sofre uma modernização, alteração, no browser vai aparecer. O autor desse programa, se ele não correr atrás, ele não vai atualizar e você acaba de perder um recurso novo. Então, eu prefiro sempre o navegador. Casos de uso. Manutenção de vários arquivos em vários dispositivos ao mesmo tempo. Por exemplo, no meu servidor, tem uma cópia da minha pasta de documentos. Então, se acontecer alguma coisa com o meu computador, eu não perco nada. Eu já não perco, porque alguns devem conhecer outras palestras minhas. Mas, eu uso o RAID 1 em todos os meus computadores. Mas, mesmo assim, tem uma sincronização para lá. O que pode acontecer é eu deletar acidentalmente aqui alguma coisa. E como isso está habilitado no meu desktop somente a enviar, aí não deleta lá. Se eu deletar aqui. Aliás, se eu deletar lá, não deleta aqui. Desculpa. Se eu deletar aqui, vai deletar lá. Mas, lá, deletando acidentalmente, não vai deletar aqui. É uma precaução de lá para cá. Daqui para lá, aí não vai ter efeito. Backups de arquivos de foto celular. Selecionar e apagar fotos do celular pelo computador. Olha que legal. Você compartilha a tua pasta de fotos do celular com o seu desktop. Agora, você abre um programa de galeria, tipo G1 Enviu, no seu desktop. Vai olhando as fotos. Essa eu não quero, essa eu não quero. Você tem 3 mil fotos olhando. Essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero. Deleta. Pronto. Vai deletar no celular também. Então, você pode fazer isso via computador. Que é muito mais prático. Backup das configurações do Android. Se você botar ali para compartilhar as configurações dele. Ou até a raiz dele inteira. Enviar arquivos rapidamente do celular para o computador ou vice-versa. Você pode criar uma pasta no seu celular só para enviar arquivos quaisquer. E aí, essa pasta que você jogar lá dentro do seu Android, chega no computador e no computador chega no Android. Uma pasta só para isso. Troca de arquivos entre um AVM Windows e um hospedeiro Linux, por exemplo. Uma forma fácil de você ter um AVM Windows dentro do Linux e fazer um compartilhamento de arquivos sem ter que usar samba, por exemplo. Porque, às vezes, você não gosta de samba. Eu não gosto muito. É uma solução, mas eu não gosto muito. Você pode usar TCP e IP puro aqui com o SyncFing. O SyncFing nos dois e compartilhando. Exemplos de topologia. Aqui está um exemplo bem louco, que às vezes nem pode fazer muito sentido. Mas só para vocês terem uma ideia das coisas mais loucas que podem ser feitas. Nós temos uma rede local aqui, a internet, dois computadores na internet isolados. Então, eu posso ter um notebook e um desktop trocando livremente entre eles, envia e recebe. Eu posso ter mais um notebook aqui fazendo envia e recebe também. Eu posso ter um computador que eu considero ele como um servidor central. Que esse desktop para ele só envia e esse notebook para ele só envia. Do outro lado da internet, eu posso ter um notebook em trabalho, por exemplo, que está ligado com a minha casa, que só recebe do servidor. E tem um outro notebook que ele envia e recebe desse notebook aqui. Que também envia e recebe desse desktop aqui. Que também envia e recebe desse notebook. Que só envia para esse computador, que só envia para aquele. Que conhecia a mãe da tia, do primo, do cara que morreu. E assim vai. Então, assim, é uma topologia maluca, talvez nem faça sentido, mas ela mostra coisas que você pode fazer entre várias máquinas. Essa máquina aqui mesmo poderia estar falando também diretamente com essa e assim vai. Nossa conclusão. Tem recursos que eu não falei, recursos mais novos. Como eu tenho ainda algum tempinho, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Ele é de fácil utilização e manutenção. Não requer um servidor centralizado de dados. Seus arquivos serão somente seus em qualquer lugar do mundo, não passam por dentro de uma empresa. É um serviço seguro, pois há criptografia de ponta a ponta sem intermediários. A palestra está disponível no meu site. Todas as minhas palestras estão disponíveis lá. Eu vou tirar essa tela agora só para mostrar mais alguma coisa. Ok. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês mais alguma coisa, que é o caso real desse notebook aqui. Aqui, 5Fing. Não, é esse aqui, na verdade. 8384. Ah, só que... Pronto, entrou. Então, eu não sei se vocês conseguem ver tão bem aí, mas esse é o meu 5Fing. Já tem uma pasta preparada para empacotamento Belo Horizonte 2024. Isso daqui eu vou compartilhar com quem estiver na oficina de empacotamento, porque lá na oficina nós vamos fazer que nem foi feito em Brasília no passado. Nós vamos usar 5Fing para mandar os pacotes prontos de um para o outro. Para análise e tudo. Existem aqui alguns compartilhamentos, inclusive das minhas palestras, estão aqui. Está aqui o compartilhamento. Com o meu servidor na minha casa, está em sincronia. Ele está falando com a minha casa. Nesse momento, tá? Se eu clicar em qualquer um desses compartilhamentos, eu vou ver tudo o que está acontecendo. No compartilhamento, tá? O versionamento de arquivos está em lixeira. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui a questão nas ações de... Aqui eu posso desligar e reiniciar o 5Fing. Ele vai atuar lá no... Se estendi. Nas configurações, o que nós temos lá. Então, aqui no geral, nós temos o nome dessa máquina, espaço mínimo em disco, que tem que ficar se o disco for enchendo. Chave de API. Aqui eu posso vir para interface gráfica. Que aqui eu vou dizer qual é o IP e a porta, eu posso alterar a porta. Qual é o usuário e qual é a senha. Se vai usar HTTPS ou não. O tema até da interface, dá para mudar e assim vai. Nas conexões, eu já mostrei para vocês antes o que pode ser feito. E tem dispositivos ignorados e pastas ignoradas. Tem mais uma coisa que é mais nova, que eu não mostrei na palestra, mas é o seguinte. Aqui, quando você entra aqui no compartilhamento, tipo, tem aqui as palestras, né? Eu vou em editar. Aqui em editar, eu estou compartilhando palestras que estão nessa pasta. Com quem? Aqui. Eu estou compartilhando com esse computador que se chama Gemini, mas eu podia compartilhar com mais aqui, com outros, tá? E uma coisa que não está na palestra, que é interessante, é o seguinte. Eu posso, nesse cadeado, colocar uma senha. O que é isso? Quando ele mandar para o Gemini um arquivo, ele vai criptografar, criptografia simétrica, nesse caso, com essa senha. E vai colocar dentro do Gemini, armazenado, criptografado. Como é que você olha dentro do Gemini esse arquivo? Não olha. Só se você souber a criptografia e abrir de alguma forma. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar outro computador e vai compartilhar com o Gemini. Só que o compartilhamento só vai funcionar se você souber a senha, que vai decriptografar o arquivo para trazer. Então, nesse momento, se eu estiver usando esse recurso, alguém entrar na minha casa e levar o servidor, ele não consegue ver o conteúdo, porque está criptografado. Só as pontas decriptografam. Então, esse é outro recurso que ele tem. E é isso. Versionamento de arquivo, por exemplo, eu estou usando aqui uma lixeira. Estou usando o tipo lixeira, tem vários tipos. Tem aqui desligado, simples e tal. De 60 dias. Deu 60 dias, ele aniquila tudo. E o resto tem filtro. Se você quiser fazer expressão regular para ignorar alguma coisa, tem um avançado aqui para alguma coisinha. Aqui que está o enviar e receber. É isso. Um minuto para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar aqui. Não. Tem. Mas é cheio de problema. Eu não sei se você estava aqui no início da palestra. Tem. Tem um... O iPhone é o único problema. Ele vai ter que usar um app proprietário da Mubius. E você não vai conseguir, por exemplo, acessar a pasta de fotos. Você vai ter que criar uma pasta. E só o que entrar naquela pasta vai ser acessado remotamente. Nada mais. E também ele sincroniza de tempos em tempos. Pode ser que demore, não sei dizer o tempo. Se é meia hora, o que é. Entendeu? É complicado. Não. Não. Porque hoje em dia, você compactar alguma coisa com as velocidades que nós temos de rede, vai demorar mais tempo do que você enviar em claro. Geralmente. Geralmente. Ellen. Valeu. Diff. Diff. E hash. Diff e hash. Diff e hash. Hash. Mas ele vai te dizer... Deixa eu lembrar. Ele tem... Isso eu já passei por isso. Ele vai dizer que há um conflito que ele não consegue resolver. Aí você vai ter que resolver na mão, talvez. É muito raro isso. Por quê? Porque ele usa a temporalidade também. Modificou primeiro aonde, depois aonde. Coisas assim. Entendeu? Mas se houver um conflito, ele vai te falar para você gerenciar. Não. Ele vai te falar para você gerenciar. Até onde eu lembro o que aconteceu comigo, ele vai te falar para você gerenciar. Não criar uma extensão. Ah, uma cópia, né? Tá. Ah, vai estourar, né? Ele vai dizer que não há espaço no outro. Ele vai parar. A sincronização. Na sincronização, você podia ver ali que ele dava update. Ele vai te dizer que not synchronized. E aí ele tem log também. Eu não mostrei ali, mas aí tem log. Via interface, você consegue ver. No log, você vê o que está acontecendo. Problema de permissão, por exemplo. O arquivo está dentro de Heriberto, mas o usuário dono é o root. Ele não consegue sincronizar. Ele vai te dizer isso no log. Entendeu? Problema de permissão. Mais uma. Não, não entendi. A comunicação já é toda criptografada. E no relay não vai passar nenhum dado. Só vai fazer a descoberta onde está a outra ponta. Aí as pontas se ligam entre elas, sem relay, para passar os dados. Canal criptografado. Tá. Tá. Não, é pelo ID que ele vai saber que é você, estando cadastrado, ele vai se comunicar pelo ID. A porta de cá ele vai ter que saber, pelo servidor. Sim, todo serviço é assim, você tem que saber a porta oposta, senão não tem comunicação. É mais ou menos, mas você vai ter comunicação de socket a socket no final, não tem jeito. Gente, eu tenho que encerrar por causa do outro palestrante aqui. Então, mais essa aí, vamos... Manda, manda. Pode. Não, não, ele não trabalha assim. Então é isso, qualquer dúvida, eu vou assistir essa palestra que tem aqui, depois a gente vai ter uma parada. Qualquer dúvida, podem me perguntar lá fora. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá fora há cinco minutos, se alguém tiver dúvida, me pergunte agora, que depois eu quero assistir essa daqui, que vai ser muito boa também. Valeu. Valeu.